Música Quer esperar? Quer esperar a carregada? Vai atrás, vai na frente, vai na frente Música Errou, Aladio Errou, Aladio Música Música E aí Brasil, o cara passou igual a bala Viu, o cara passou igual a bala Música 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 E aí Brasil Sobe aí, pô Bora Agora eu vou parar Música 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 E aí Música Música Bora, bora, bora É, a carreira tá lá embaixo, pela galera Aonde, descendo? É, descendo, tá bem pra cá Música 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 Parou? Parou? Não Tá atrás do que foi Música Música Não vai ter muita gente Tá lá em Maratais Música Música O que é isso? 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 O que é isso?